A Gabriela Milanese esteve na vila tão bonita, tão querida de Blumenau, que também, claro, é a nossa vila nova, mas é a nossa vila itopava, porque tem um novo parque natural aqui em Blumenau. Você vai acompanhar a reportagem agora aqui na tela do Balanço Geral. Da janela da casa centenária, Dona Ella Feldman conta histórias da infância e juventude. Naquela época, cerveja só para os meninos. A família gostava, só que o pai não deixava tomar. Só os filhos que podiam tomar, mas as filhas não. Eles nem deviam entrar lá na cervejaria. Ele era muito severo, o pai. A casa onde mora fica ao lado da primeira cervejaria da cidade, localizada na vila itopava. O sogro dela, Klaus Feldman, foi um dos precursores no mundo cervejeiro, que hoje é tão famoso em Blumenau. E é ele quem vai dar nome ao novo parque natural da cidade. Aqui nós criamos um parque municipal primeiro, porque nesse local aqui vamos fazer todo um receptivo turístico e agregando esse receptivo turístico também a oportunidade de preservarmos um espaço natural com uma pequena queda d'água, toda uma perspectiva de protegermos a natureza ainda mais na cidade de Blumenau. O local tem mais de 30 mil metros de área de preservação e uma cachoeira que ficará disponível para visitação. Importante destacar que é o primeiro parque natural municipal da região norte de Blumenau. Um parque natural municipal não é um parque recreativo, como o Parque Ramiro ou o Parque das Itopavas. Esse é um parque de proteção, inclusive esse de categoria integral. Nós não podemos executar intervenções na estrutura, na área do parque. Então somente as limitações, divisas, trilhas, mirantes, então esse é o aspecto. Depois de diversas discussões e audiências públicas sobre este tema, o Legislativo Municipal sancionou a criação do parque natural Klaus Feldman, que será gerido via parceria técnico-administrativa entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Intendência Distrital da Vila Itopava. A todo esse complexo, a cervejaria, ao Salão Kunze, que será restaurado e reconstruído aqui também, a Casa Feldman. Então vai ser um ponto indutor de turismo para a nossa comunidade. Hoje já existe uma pequena rota para a visitação desse parque. O objetivo é que ele seja ampliada, essa rota, para que a população possa ter cada vez mais acesso, assim como hoje tem no Parque São Francisco. A Intendência da Vila Itopava, junto com o Centro Cultural, vai tratar de todo esse processo de preservação e de cuidado, para que cada vez mais escolas, crianças, comunidade, possam ter acesso a uma área preservada como essa.